Geral, comigo, demoro fechar a festa que eu tô É open barré, geral, comigo, demoro fechar a festa que eu tô É open barré, eu toque nos amigos, no rádio ou telefone A festa é open barré, o camarote no meu nome Arabipi reservado, os nomes estão na lista Tira os cargos da garagem, aproveita e liga para as minas Eu derrunei o camarote, fogo branco também É que a noite promete E o nome da bem-vinda semana é assim mesmo Andar e curtir só Se é pra comemorar, estourar o chão Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba E um toque nos amigos Do rádio ou telefone A festa é o bem-ba E o camarote é no meu nome Arabipe reservado Os nomes estão na lista Tira os cargos da garagem Aproveita e liga pras minas Não derrubei o camarão Fogo branco também É que a noite promete E o nome da bem-vinda semana é assim mesmo Andar e curtir só Se é pra comemorar, estourar o chão Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba Geral comigo, demora eu fechar A festa que eu sou é o bem-ba